Você vai precisar ser muito forte agora nos próximos dias, Deus tem alertado você por algumas vezes, Deus tem falado com você por diversas maneiras e de vários jeitos diferentes, talvez você ainda não entendeu o nível da importância que é esse alerta e essa chamada de Deus para você, presta muita atenção, hoje é domingo 13 de agosto, e há uma situação que você vai passar, que requer que você tenha muita resílio, muita resistência mesmo, é muito forte o que Deus me mostrou e eu vou te avisar, fica comigo até o final, digita aqui o teu nome que eu quero orar por você, pela tua vida sentimental, aproveite e me dê um coração para fortalecer o mimo para impulsionar e me siga para revelações de Deus todos os dias, Deus tem usado vários profetas para chegar até você, Deus tem usado inúmeros vídeos e até mesmo situações no teu dia para te alertar, talvez você não tenha compreendido, não tenha entendido o tamanho da importância que é esse mistério de Deus com você, mas o Senhor me revela uma palavra forte, a palavra que Deus me revela é forte, eu vejo as letras escritas forte, e Deus me disse que você terá que ter uma força muito acima do que você está acostumado a ter agora nas próximas semanas, porque tem um acontecimento, tem uma revelação que chega até você que vai te deixar espantada, eu vejo chegando até você uma notícia que vai te deixar de boca aberta, sem chão, e é possível que a lágrima escorra do teu olho, escuta com atenção, Deus está dizendo não se preocupe, ainda que gere em você ansiedade e preocupação, Deus está dizendo pode ter fugido do teu controle, mas do meu controle jamais irá fugir, então escuta, porque Deus não me revela qual é a situação, Deus está dizendo avisa o meu filho e a minha filha que isso é uma intimidade, é algo que eu tenho no secreto e no oculto com eles, Deus não me mostrou o que é, só que Deus está dizendo se prepara, peça para que o Todo Poderoso te fortaleça, porque eu vejo uma situação chegando até você como se fosse alguém revelando alguma coisa, alguém contando um segredo, algo que você não esperava, ah Lucas, mas fala, você não é profeta, tem coisa que Deus não revela ao profeta, Deus só avisa, Deus traz o conhecimento, mas tem muita coisa que Deus não revela ao culto, porque Deus quer se manifestar a você, mas Deus está dizendo assim, essa semana, ande com muita vigilância, essa semana, ande com muita cautela, essa semana, peça muita sabedoria de Deus e trabalhe o teu coração e o teu emocional, pois eu vejo uma notícia chegando até você, não sei se a notícia é boa, não sei se a notícia é ruim, mas é algo que Deus desperta a tua atenção e te diz, alerta, abra o olho, mas é necessário isso acontecer, para que Deus seja glorificado na tua vida e um novo tempo te alcance, diz o Senhor, é de arrepiar o corpo todo, essa revelação é muito forte, acontece até o dia 31 de agosto, se programe, deixa a tua fé ser maior que o teu medo e toma posse e acredita que o teu Deus é maior que o teu medo.